Música Eu nasci minha pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Ó, cuidado, foi tão cedo Deus me livre, eu creio o tempo Morrer em mim, curar o mundo na luz Eu não sou peça pra tirar vontade É óleo, sou vacinado Eu sou comói, comói fora da lei O mundo que se só existe hoje E quem quiser que vir aqui Entra na história com você Música Música Quando não quero ser perfeito Pode ser que eu seja ele Não tem voz de querer me assassinar Música Eu não preciso lejonar Gente, sozinho eu sou capaz Não quero nem me encontro ao achar Música Música Papai, não quero provar nada Eu já se vi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Música Ó, cuidado, foi tão cedo Deus me livre, eu creio o medo Morrer de pinturado numa luz Eu não sou peça pra tirar vontade Eu sou vacinado Eu sou comói, comói fora da lei Durante de sol existir E quem quiser que vir aqui Entra pra história com vocês É que você não sabe E quem quiser que vir aqui Mas não sei se disastrous Mas não sei se afirme Porque Love, não sei se afirme